Aonde eu tô? O tanto de mim Sente Que eu dou Tá saindo todo o meu Meu corpo? Tá saindo, pode dançar aí É de É de É de É de Ó a bailarina Dançando rodopiano Tá que Que intenção Aonde eu tô? O tanto de mim Sente É É Deu?